Fala, cambada de Glebeiros! Tranquilo? E aí, Adriano? Firme pra pescaria hoje? Firme. Firme. E você, Gleano? Fala de novo, Adriano. Firme. Ô, aqui tá firme. Você viu que firmeza na voz? Firme. Fala assim, tão firme. E você, Gleano? Fala aí como você tá firme. Quero sentir a tua voz. Firme. Firme. Vamos pescar, gente. Vamos pescar aí. Vamos atrás do jejum aí. Ó, nós estamos na lagoa aqui que tem jejum. Tem pacu. Foi só um pacu faz muito tempo. Quem sabe não pega ele. Só tem um, mas tem. Tem tilápia, tem carai, tem traíra e tem bagre. Vamos ver que não pega aí, beleza? Tem guila, tem joaninha. É uma lagoa top, boa de pesca, tá? Quem não é inscrito aí, ó. Que gosta de uma pesca caipira. Pega aí, se inscreva aí. Ajuda a nós aí. Gente, vocês que têm gostado dos vídeos aí. Peço pra vocês darem aquele like pra fortalecer. Comenta. E não esquece, gente. Compartilha. Mostra pro amigo, pra prima, pra vizinha. Pra quem quiser aí. E ajuda a nós a crescer aí, beleza? Vamos atrás dos peixes aí. Se Deus quiser vai sair uns peixes bonitos pra vocês. O que nós pegar, nós vamos mostrar. Se pegar a cara, nós vamos mostrar. Se pegar a lambada, nós vamos mostrar. Se pegar a traída, nós vamos mostrar. O que nós pegar, nós mostramos, né? Não, né? Dá um joinha. Adriano, dá um joinha. Dá um joinha, né? Bora pescar a cambada. Vara. Varas calouras. Olha que vara linda. E a vara do Adriano lá, coisa linda também. Essa lagoa aqui, pessoal. É uma lagoa bem velha, tá? Isso aqui... Um que o peixe foi colocado aqui foi um pacu. Faz muito tempo. Aí os caras que é dono foi isso daqui, ó. Pra poder... O gado beber água. Aí ele deixa pescar. E a água vem dentro desse mato aí, ó. Aí virou essa lagoana, toca aí, ó. Aí ele é lermos com a sua vara. E como é que é o nome dessa vara, ele é lermos? Vara do Adriano. Vara dos Lebeiros aí, já disponível. A vara do Adriano. E nós mesmo esse morinete aí com intenção de tentar pegar... Olha lá o gado, ó. Esse bebeu aqui. De tentar pegar o pacu. Olha lá, olha lá. O Guilherme já pegou um, ó. Olha lá. Eita caraca, a grande pomba, Guilherme. Olha. Você tá louco, cara. Olha o tamanho desse cará. Olha que lindo. Deita ele na mão pros caras verem. Ui, a cor desse cará, gente. Que cará grande, Guilherme. Olha, que detalhe massa. Vira ele, pessoal, vê. Vira ele pra ficar de frente com a cama. Opa. Vira ele pra ir na tua mão aí. Virado, ao contrário. Isso. Ai, que cor linda, cara. Nunca vi um cará com a cor tão linda. Nossa, Guilherme. Tira ele e solta aí. Vamos pegar. Vamos pegar peixe. A lá, gente, ó. Ó, ó, que te vei. Tamanho da cará aí, ó. Não é aquele do Guilherme, não, mas aí, ó. A carazão bonita. Soltar o bicho aqui. Bora, vai. Pegar mais, gente. Olha lá, pessoal. Outro, ó. Aqui é o ninho, hein, gente. Olha. Mais uma carazinha, ó. Soltar essa criança aqui. Olha lá, pessoal. Levanta na linha, ó. 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 Ó lá. Ó lá o carazão, ó. Ó. Aí, ó que carazão top, ó. Mais um, gente, ó. Olha o tamanho desse bichão, ó. Ó. Mais um, pessoal. Vai. Vai trabalhar, vai. Vai pra casa. Isso. Pegar mais. A lagoinha tá ruim pra caramba lá. Estamos com o resto de minhoca. Viemos no rio aqui, ó. Esse lugar que nós pegamos muita piranha e os moedizão. Vamos testar ele aqui. Nem isso que nós trouxemos. Só minhoca. A única é isso. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Olha o morinete aí. Tem minhoca. O lugar mudou bastante. Já passamos com água, ó. Batendo já na altura dos documentos. Vamos ver o que nós vamos fazer aí. Vamos ver o que nós pegamos aqui, beleza? Fica com nós aí. Vamos pescar. O primeiro aqui que é esse morinete maravilhoso. Do Apollonia. A ponta quebrada até é ruim pra você fisgar. Pra trazer pió aí no peixe aí, ó. Oi, rapaz aqui. Olha lá. Mãe de banana. Mãe de banana, rapaz. Dá uma olhada. Olha aí. Olha o tamanho dessa criança. Que coisa linda. Ó. Mãe de banana, rapaz. Filhotão. Ó. Massa, né? Uhum. O bocão do bicho. Ó. Mãe de banana. Solta o bicho, né, grama? Uhum. Calma, Mãe de banana. Eu vou te soltar. Ó. O bicho tem uma bocão lá também, gente. Ó. Olha o tamanho da barba do bicho. Eita, deu uma lixa, cara. Olha. Gruda. Vou soltar o bichinho aqui. Que coisa linda. Calma, Mãe de banana. Eu vou te soltar. Vai embora, vai. 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 Deixa que ele arranha. Vou pegar mais, gente. Vou pegar mais. Mais, mais, mais. Puxou forte, ó. Olha lá, ó. Ó o outro morinete. Ó. Tá feira. Eita, rapaz. Capê. Aparel, pinho rosto. Ah. Não acredito. Ah, sabe, Rafael. Ah, não acredito. Não vou pro meio do enrosco, né? Mas nem falta de sorte uma coisa dessa. Eu vou pro meio do enrosco. Eu acho que... Que falta de sorte, cara. Olha aí. Já abriu. Que coisa, cara. Não dá não, gente. Não pegar agora. Vamos tentar pegar não. Olha lá, ó. Olha o Robinho com o pé. Ele é caro aqui, ó. Nem sei o que é. Olha lá, ó. Outro mão de banana. Chorão. Chorão. Olha o tamanho de chorão, gente. Olha o chorão grande, cara. Olha. Olha. Meu pai. Que chorão lindo. Olha. Esse aqui não dá, hein? Olha aí, gente. Olha o chorãozinho do tamanho do... Agora eu vou mostrar dois chorão da mesma imagem pra vocês. Treze com o Rafael. Deixa o bicho aparecer pra vocês. Aê, dois chorão. Tá, tá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a cara do chorão? Olha o olhinho dele, ó. Isso aí, gente. Vamos ver se nós pegamos mais alguma coisa aí. Vamos continuar firme. Com esse dedo aqui, ó. Aqui, ó. Escapou o grandão. Agora eu pego um pequeno. Não sei o que é. Bora aqui mais perto. Tá vindo aí. Será que é? Ó, Rafael. Tá briscando. É uma pirã, né? Olha o tamanho da bicha aí, ó. Pegou num gato, Rafael. É gato mesmo, hein? Olha como é que é o creme. Bicha braba. Tá. Olha. Olha os dentes da bicha, gente, ó. Olha. E pai do céu. O gude preto. Bigo bem negativo, mano. Olha. Piranhão na linda. Soltar ela aqui. Vem aí, ó. Demorou mais ver. Demorou mais ver. Garotona. Vamos tentar pegar mais. Ai, não acredito. você viu a ponta da vara que tava pego ah não que tá louco como é que pode cara que peixe filha da polícia o pai amado como é que escapa tanto peixe assim ele tá pegado de novo esperado novo não tá fisgando bem tá pegando na beira da boca e tá rasgando vamos esperar agora é o pirangueiro é o pirangueiro ele já tá fazendo a marca lá da caverna quantos três três caras a marca da caverna dele lá marca a terra quanto a vitória que nem você pintado aqui que nem você pintado já marca essa história só idriano velho é o drich ao cabelão dele lá no night vamos lá pegar mas eu peço para nós da linha na da pipa criada daqui a pouco é um pouquinho amostra aí ó grande é levou morrimento embora o grêmio não gravou porque ele é meio burrinho perdi de celular aí ó a boca da bicha ó eita piranha bruta hein cara olha olha aí ó essa piranha bruta hein ó grande olha o tamanho você tá de brincadeira que piranha top hein tá de brincadeira isso é isso aí pegar mais uma e o pai não gata eu tava na cadeira brincadeira tirar o pólestrinho Dessa raposa aqui, ó Comedor de doce E a Adriana aí, ó Entreturador também Pernei logo na testa Pra você saber O tamanho do pernei logo na testa do Adriana É louco Olha lá, Glemo Olha Olha aqui Eita, mata a ele É isso aí, gente, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí, tá Curte, comenta aí, tá Deus abençoe cada um de nós Deus abençoe vocês, tá Que Deus possa sempre estar guardando nós E nos protegendo, nos dando saúde, valeu Até o próximo vídeo E Deus no comando É nóis, cara Valeu Amanhã não pode ser uma pesca boa, hein Pode ter certeza Até amanhã, gente